Você sabe a diferença entre descansar e desistir? Assiste esse vídeo até o final. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal. Nós já estamos quase finalizando esta proposta que eu estabeleci em agosto de gravar vídeos novos todos os dias. Tivemos um web aqui em agosto. Então se você está por aqui assistindo desde o primeiro vídeo, se você gosta dos meus vídeos, já deixa um like aqui. Aproveita para deixar o seu comentário e não esquece de fazer a sua inscrição porque tem muita gente que assiste os meus vídeos e que não está inscrito. Hoje eu vou falar sobre um tema que se relaciona a... Será que você sabe a diferença entre desistir de um projeto, de um objetivo, de uma meta que você estabeleceu, que está te cansando muito, que está aí exaurindo todas as suas forças, toda a sua motivação. E você sabe a diferença entre desistir, abandonar, deixar de lado um projeto, um objetivo e você simplesmente fazer uma pausa para você descansar? Gente, nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso país. Enfim, quem vem estudando para concurso vem sofrendo com a falta de editais. Quem que se matriculou em um curso presencial está vendo, se vendo obrigado a estudar na modalidade de AD. Então, de modo geral, o momento não está favorável para todo mundo. Eu não acho que isso é motivo para você desistir do seu objetivo, de ser aprovado em um concurso, de estudar, de cumprir uma traduação. Mas pode ser que você esteja precisando de um descanso, de fazer uma pequena pausa, para colocar a cabeça em dia, para poder recuperar as suas forças, e a sua motivação para você recarregar a sua bateria. Então, como nós estamos nem possibilitados de viajar, muita gente não está mais cumprindo a quarentena, mas tem gente que ainda está cumprindo, eu sugiro que você, dentro das suas possibilidades, do que você acredita, que você tire um fim de semana para simplesmente descansar. Não faça nada, ou melhor, faça só coisas que te dão prazer. Assiste uma série na Netflix, ler um bom livro, um livro calmo, um romance levinho, um livro de desenvolvimento pessoal, descansar, fazer uma videoconferência com o amigo ou com a amiga que você gosta, tomar uma taça de vinho, tomar uma cerveja para quem gosta. Então, se você estiver tão cansado, tão exaurido pelo momento, que você estiver pensando em desistir de algum projeto que você vinha aí cultivando, a minha dica para você é, por enquanto, não desista. Descanse. Tire aí um fim de semana, alguns dias, para você se desligar de tudo, fazer uma pausa, relaxar, pensar na sua vida. E aí sim, depois, se você, quando você retomar o seu projeto, você sentir que esse momento de descanso não fez nenhuma diferença, que você ainda está cansado, que aquilo não é mais o que você queria, aí você pode considerar a possibilidade de desistir, de pensar em uma nova meta, um novo objetivo. Mas, por enquanto, pode ser que o que você esteja precisando seja pura e simplesmente de um descanso. Um descanso vai te fazer bem. Um grande abraço e até mais!